300 pessoas ao vivo só para começo de conversa e a galera ali no chat trabalhando para saber qual vai ser a peça. Vocês estão ansiosos, né bicho? Será que vem uma preventiva? Será que vem um contexto de lei Maria da Penha? Será que vem uma interceptação telefônica? Todas as apostas serão válidas, mas esteja pronto, esteja preparado. As peças mais usuais são essas aí mesmo, galera. Alguma coisa ligada à interceptação telefônica, à monitoração, já com pedido antecipado de acesso aos celulares do bandido que for apreender o telefone na casa. Então fica atento para esse detalhe aí também, tá bom? É o dia a dia de quem trabalha no crime, é o dia a dia da autoridade policial que em breve será você, meu amigo, minha amiga. Sejam todos bem-vindos, eu estou aqui na torcida firme por vocês. Separei para vocês um montão de questões para a gente trabalhar aqui nesse ajuste final, nessa rota rumo à aprovação, tá bom? Eu muito obrigado a cada um de vocês. Vamos embora. Uma busca e apreensão envolvendo já um acesso antecipado, presta atenção. Já pedindo na própria busca e apreensão para quando apreender o celular ter acesso às conversas do WhatsApp. Beleza, beleza? Vamos andar? Preparei para você o material aqui, tá bonito, bicho, olha lá. Imagina você com essas roupas aí, bicho. Ah, Maria, Deus o livre, quem me dera. Vamos embora, vamos embora. Olha lá. Questão 1. Vamos direto ao ponto para a gente não perder tempo. Referente ao controle de constitucionalidade, marque a alternativa correta. Quando ele quiser a correta, eu vou fazer um risco. Quando ele quiser a errada, eu vou circular, ok? Um abraço para todo mundo que está acompanhando a gente aí. Eu sei que vocês estão angustiados com o coração apertado nessa altura do campeonato. São legitimados, entre outros, para propor ação direta de inconstitucionalidade, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União. Presta atenção, presta atenção. Legitimação para ADI, ADO, ADC e ADPF é a mesma. E na prova de vocês também é a mesma para a súmula vinculante, ok? Lembrando que súmula vinculante tem os mesmos legitimados na Constituição em relação à ADI. Agora, é importante lembrar que a súmula vinculante tem outros legitimados e esses outros legitimados estão na lei da súmula vinculante. Por exemplo, o DPGU. Que diabo é o DPGU? Defensor Público-Geral da União é legitimado para a súmula vinculante, mas não está na Constituição. Está lá na lei da súmula vinculante. A lei é 11.417 de 2006, tá? Tribunais de segundo grau e tribunais superiores também são legitimados lá na lei. Aqui eu vou colocar a legitimação de quatro das cinco ações de controle concentrado. Fica de fora a ADI interventiva, que só tem um legitimado lá no Supremo, PGR, e um legitimado lá no TJ, PGJ. Aqui a gente trabalha com quatro das ações de controle concentrado e também com a súmula vinculante na Constituição Federal. Três pessoas, três mesas, três entidades. Na hora do desespero, coloca 333 que você vai entender. Aqui, três pessoas. O presidente da República, o PGR e governadores. Três mesas da Câmara, misericórdia, do Senado. Como é que sai isso aqui? Mesa da Câmara, mesa do Senado e mesa da Assembleia ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Então aqui é Câmara dos Deputados, aqui é Assembleia Legislativa ou CLDF. Lá em cima, Conselho Federal da OAB. Quando eu falo de Conselho Federal, é só da OAB. Então, Conselho Federal de Farmácia não tem legitimidade, ok? Partido político com representação no Congresso Nacional e entidade de classe de âmbito nacional. Âmbito nacional ou confederação sindical. Ok até aqui? Lembrando que o que está em amarelo aqui para mim, esse, esse e esse, esses aqui, precisam demonstrar o seu interesse, precisa demonstrar a pertinência temática. Esse e esse precisam estar assistidos por advogado. Lembrando ainda que se a banca quiser perguntar sobre jurisprudência, governador afastado, presta atenção, governador afastado não tem legitimidade, tá? Isso é um julgamento que envolve o Wilson Witzel, lá do estado do Rio de Janeiro. Ele estava afastado num processo de impeachment e não tem, perdeu a legitimidade para o controle concentrado, tudo bem? Então é três, três, três. Três pessoas, três mesas, três entidades. Voltando lá para a tela, são legitimados o advogado-geral da União, não é legitimado o AGU, por isso que a letra A está errada. A letra B, caberá a argüição de descumprimento de preceito fundamental, a famosa ADPF, quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, excetuados os anteriores à Constituição. Opa, opa, opa! A ADPF pode questionar a norma da Constituição para frente ou norma da Constituição para trás. Lembrando que o direito pré-constitucional pode ser analisado via ADPF se e somente se eu tiver como parâmetro a Constituição Federal atual, a de 88. Por exemplo, o Código Penal versus Constituição de 88 cabe a ADPF. Código Penal que é de 1940, mais velho do que andar para frente. Código Penal versus Constituição de 67 ou versus Constituição de 37, aí não cabe em nenhuma ferramenta de controle concentrado, só sobraria o controle difuso. Compreendido? Belezura, belezura, vamos voltar então. Ele está errado, a letra B, porque fala excetuados os anteriores à Constituição. Vamos embora, vamos embora. A letra A está errada, a letra B está errada, a letra C. A decisão que julgar procedente ou improcedente o pedido em argüição de descumprimento de preceito fundamental é irrecorrível, não podendo ser objeto de ação recisória. Presta atenção no que eu vou te dizer. Seja a DI, a DO, a ADC ou a DPF, a decisão é irrecorrível. Não cabe recisória, não cabe desistência, só tem um recurso que cabe contra a decisão de mérito. Só tem um recurso contra a decisão de mérito, que é a oposição de embargos de declaração. Tudo bem até aqui? Cabe outro recurso dentro das ações de controle concentrado? Cabe, o último julgamento do Supremo Tribunal Federal, da decisão do relator que não deixa o Amicus Curi entrar, cabe agravo para o plenário. Então, da decisão do relator que não admite a participação do Amicus Curi, cabe agravo para o plenário. Agora, se é decisão de mérito, só cabe em embargos de declaração. Não cabe recisória, não cabe desistência. Em qualquer uma das ações de controle concentrado, cabe modulação temporal dos efeitos, cabe Amicus Curi, não cabe intervenção de terceiros, a não ser o Amicus Curi, né? E você vai ver que cabe também a ferramenta das audiências públicas. Aqui está sendo rápido, igual coceira de coelho, para eu trazer o máximo de informações para você aí, meu filho. Lapidar os conhecimentos. Vamos comigo, vamos comigo. A decisão que julga procedente ou improcedente, o pedido em ADPF é irrecorrível? Sim. Não podendo ser objeto de ação recisória? Yes, pequeno gafanhoto. Mas, professor, não cabe recisória? Não, pequeno gafanhoto. Proposta ação direta de inconstitucionalidade ou ação declaratória de inconstitucionalidade perante o Supremo? Admite e se há desistência. Já começa errado quando coloca mesóclise, né, bicho? Tu só aprendeu que isso aqui é mesóclise. Nunca usa, né? O único presidente que usava isso aqui era o Temer, né, velho? O Temer que falava usando mesóclise. Ninguém mais, só serve pra cair em prova. Vambora, vambora. Não pode desistir se a letra D tá errada. Salvo no período de recesso, a medida cautelar na ADI será concedida por decisão de maioria absoluta dos membros do tribunal. Após audiência dos órgãos ou autoridades dos quais emanou a lei ou o ato normativo impugnado, que deverão pronunciar se olha a maldade, bicho. Só trocou o prazo. O prazo é de cinco dias. Lembrando que medida cautelar em ADI, quem concede é maioria absoluta. Mas se tiver no recesso, pode ser o presida. Medida cautelar em ADPF, quem concede é maioria absoluta. Mas se tiver de recesso, pode ser o relator. Medida cautelar em ADI interventiva, quem concede é maioria absoluta. E não tem, na medida, na ADI interventiva, não existe. Tô parecendo aquele Padre Quevedo. Lembra do Padre Quevedo? Lá no Fantástico? Isso não é que existe. Não é que existe. Não é que existe. Monocrática em relação à ADI interventiva. Belezura até aqui, senhores. Vamos embora, então. Questão um, gabarito, letra C. Acertou, miserável. Bora pra dois, bora pra dois. Eu quero saber de vocês. Eu quero saber de vocês. Ao final da nossa aula, eu quero saber de vocês quantas você acertou, quantas você errou. Seja honesto com você mesmo. Quantas acertou, quantas errou. Meu muito obrigado às mais de 360 pessoas que nos acompanham ao vivo. Sejam sempre bem-vindos aqui à nossa aula, tá bom? Vamos embora, vamos embora. Me ajuda, me ajuda. Em relação à prática de racismo no Brasil, analise as assertivas. Contas corretas a seguir. E assinale a alternativa que aponta as corretas. Então, vamos. Concurseiro raiz. Já vai eliminar algumas, hein? É crime imprescritível. Ou seja, não sofre prescrição. Isso aqui tá certo? Isso aqui tá certo, né, meu filho? Se essa tá certo, eu vou riscar essa aqui e vou riscar essa aqui. Concurseiro raiz. Vem cá, vem cá, responde pra mim. Crime hediondo e o TTT, tráfico, tortura e terrorismo. Prescrevem? O crime hediondo e o tráfico, tortura e terrorismo. Prescrevem sim ou não? Prescrevem sim ou não? Sim ou não? Rapaz, a Paulinha tá dizendo, melhora a letra um pouquinho, por favor, homem de Deus. Eu tô tentando, mas deixa eu te explicar uma coisa. Quando eu tô lá no estúdio, eu tenho uma mesa desse tamanhão assim, nem cabe aqui. Tem uma mesa bem grandona pra eu poder escrever. Quando eu tô aqui na minha casa, é um tablet, galera. É um tablet. Me ajuda. Nunca te pedi nada. Compreendo um pouquinho meus hieroglifos aqui. Vambora? Então, ó, os crimes hediondos e o TTT, prescreve ou não? São prescritíveis, prescritíveis. Até o demônio, o diabo da Tasmânia, lá, se cometer um crime hediondo, tem prescrição, né, bicho? Agora, é crime inafiançável e não admite o pagamento de fiança para que o preso seja solto. Realmente não cabe pagamento de fiança. É inafiançável, insuscetível de gracianistia, será? Será que eu posso ter graça ou anistia no crime de racismo? Responde pra mim. Olha lá, o item 3, ele... Ixi, o 2 tá certo, né? Se o 2 tá certo, eu continuo na merda, porque as outras alternativas estão aí. O racismo é crime punível com pena de... Para, pai! Para, pai! Será que é pena de detenção? Para com isso! Larga de feiura! É pena de reclusão, que é mais grave. Reclusão, que é mais grave aí, ó, 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 ó. Errou! Errou! Já sei a resposta, hein? Já sei a resposta. Vamos embora, vamos embora. Constitui crime de racismo. Comecear livros fazendo apologia a ideias preconceituosas e discriminatórias contra a comunidade judaica. Questão 2, o gabarito é a letra B. Eu tenho uma pergunta pra fazer pra você. Isso aqui a banca vai chamar como? Isso aqui a banca vai chamar como? Eu vou te dar uma dica. Ante, ante, ante o quê, meu filho? O que a banca vai chamar? Escrever livro ofensivo aos judeus é ante o quê, meu filho? Ante o quê? Lembrando aos senhores que também configura o crime de racismo as práticas de homofobia e de transfobia, segundo o julgamento do Supremo Tribunal Federal, na ADO número 26. Oxe, professor, pode fazer isso? Pode fazer isso, rapaz? Tanto pode que esse julgamento aqui é de 2019. E esse julgamento que tá perguntando pra vocês é de 2004. A galera tá acertando aí, hein? Isso aqui é antissemitismo ou antisionismo. Misericórdia, tá ruim mesmo a letra. Antisionismo. Porque é o pessoal da terra de Sion e é um povo semita. É o pessoal da terra de Sion e um povo semita. Tanto pode que fez em 2004, fez em 2019. Então tu marca que pode, viu? Ah, mas é contra o princípio da reserva legal. Irmão, irmão, o que o Supremo do Sec é, pra você é. Pra você é, meu irmão. Lá na hora da prova, você é um cordeirinho. Lá na hora da prova, você é um cordeirinho. Não se responde o que o Supremo quer ouvir. Porque é o que a banca vai querer ouvir também, meu filho. O Supremo falou, água parou. Pra sua prova, eu não concordo. Depois que tu virar delegado, tu consegue concordar ou discordar de alguma coisa. Mas agora você é candidato e tem que respeitar aquilo que a banca quer ouvir. Então, questão 2, o gabarito é letra B de bola, que tá certo. E tem 1, 2 e 4. Só o ouro da Bahia? Ontem todo mundo se lascou. Hoje todo mundo acertou. Tinha galera acompanhando a live de ontem também, né? Olha aí, olha aí. Letra B de bola. Vambora pra 3. Rápido, rápido. Porque eu não posso perder tempo. Eu tenho que tirar vocês da feiura. Fazer vocês largarem a pobreza que os abate. Conforme a Constituição, assinale a alternativa. Correta, mais uma vez. Ah, garoto, não pode brigar com a banca não, meu filho. Pulo de cabeça. É isso aí, isso aí. A revisão constitucional. Cuidado que a expressão revisão. A banca pode querer fazer pegadinha do malandro com vocês. E colocar a expressão recall. Recall, tá certo, viu? Recall, tá certo. Recall constitucional. Recall ou revisão constitucional é a mesma coisa. Recall ou revisão constitucional é a mesma coisa. Tudo bem? Então vamos. A revisão constitucional será realizada após 5 anos. Contados da promulgação da Constituição. Pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional. Em sessão unicameral. Ei, tá certa a letra A aqui, meu filho? Me ajuda. Me ajuda, tá certa a letra A? A revisão, o recall constitucional, realmente é sessão unicameral? Realmente é maioria absoluta? Sim ou não? Sim ou não? É um turno. Chama emenda constitucional de revisão. Um turno, sessão unicameral e só precisava de aprovação de maioria absoluta. É diferente das emendas à Constituição que a gente vê pular em toda hora. Dois turnos, cada casa do Congresso Nacional, aprovação pelo quórum qualificado de três quintos dos votos. A letra A está certa. Eu não sei você. Mas quando eu fazia a prova e a resposta parecia estar na letra A, eu ficava desconfiado igual o cachorro na canoa. Já viu o cachorro na canoa? Ficava desconfiado igual o cachorro na canoa e ia ler as outras, né meu filho? Vamos lá, vamos lá. A Constituição pode ser emendada mediante proposta de mais da metade das Assembleias, ok, manifestando-se cada uma delas com pelo menos um terço negativo, cada uma delas com maioria simples que pode aparecer na sua prova, também com maioria relativa de votos. Vamos para a letra C. A B não é. A matéria constante em proposta de emenda rejeitada ou avida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Lembrando que isso configura a chamada irrepetibilidade absoluta. Senhores, a irrepetibilidade absoluta vale para a emenda à Constituição e também vale para a medida provisória. A irrepetibilidade, no caso das leis ordinárias, ordinária com o Padre Washington, a irrepetibilidade, no caso de leis ordinárias e de leis complementares, a irrepetibilidade, nesse caso, é apenas relativa. Pode ser reapresentado desde que... Desde que pode ser reapresentado desde que seja com maioria absoluta de qualquer das casas. Em se tratando de emenda ou de medida provisória, a irrepetibilidade é absoluta. Não pode ser reapresentado na mesma sessão legislativa. E ponto final. Então vamos lá, porque também está errada a letra C. Letra D compete privativamente ao Senado proceder à tomada de contas. Presta atenção. Tomada de contas é tomar força. Quando o presidente não prestou as contas ao Congresso Nacional. Quando o presidente não presta contas ao Congresso, quem vai tomar as contas dele? Quem vai tomar é a Câmara dos Deputados. Está lá no artigo 51, inciso 2. Fora do jogo. Out of service. Gostou do meu inglês? Out of service. A letra D. Os deputados e senadores não poderão, desde a expedição do diploma, ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze em favor, de favor decorrente de contrato de pessoa jurídica de direito público. Opa, opa, opa. Eles não podem realmente. Mas não podem desde a posse miserento. Não é a letra E. Questão 3, letra A. De acertou, miserável. Vamos embora, vamos embora. Porque aqui é o seguinte, não dá para perder tempo. Eu tenho que te ajudar a sair da pobreza, a largar a feiura. Vamos lá que a nação nerd vai dominar o mundo. É o seguinte, é o seguinte. Meu filho chegou aqui em casa reclamando. Papai, lá na escola me chamaram de nerd. Estavam me sacaneando porque eu era nerd. Se você tem filho, preste atenção no que eu falei para ele. Falei, cara, aqui dentro dessa casa, a gente tem orgulho de ser nerd. Se o papai não fosse nerd, você estava até hoje ferrado lá, morando, lascado na periferia, cara. Aqui é orgulho nerd na veia, viu? Então, quando alguém te falar que você é nerd, se orgulhe disso. Fala assim, sou mesmo com muito orgulho. Papai falou. Papai capinhoto. Vamos embora. Questão 3, gabarito, letra A. Coloca aí orgulho nerd, meu filho, no chat. Mais de 400 pessoas acompanhando. O número está só subindo. Armaria, armaria. Cuidado que a banca gosta de Ministério Público, hein? Cuidado porque a banca gosta de Ministério Público. Fique atento. Olha lá. Sobre as disposições constitucionais acerca do Ministério Público e de seus membros, assinale a alternativa correta. Então vamos. A letra A fala bem assim. O Ministério Público abrange, quando fala o apenas, o somente, o jamais, o sempre, você já fica com a orelha em pé, né, bicho? É o seguinte, ó. O Ministério Público abrange apenas o Ministério Público Federal e os Ministérios Públicos dos Estados. Não. É o seguinte, é o seguinte, ó. Nós temos a bem da verdade, o Ministério Público, eu já vou aproveitar para tratar com vocês outro assunto, tá? Eu tenho o Ministério Público da União, tenho o Ministério Público dos Estados e tenho o Ministério Público de Contas, que ele é diferentão. Então vamos aqui. E o Ministério Público da União tem quatro ramos, MP Federal, MP do Trabalho, MP Militar e o MP do Distrito Federal e Territórios. Ok? Então eu vou aproveitar para te fazer uma pergunta neste momento. Neste momento. O MP tem autonomia? E aí eu já vou perguntando também, em relação à advocacia pública, em relação à defensoria pública. pública, todos esses aqui têm autonomia, sim ou não? Quando eu colocar autonomia, sim ou não, um abraço para você, Marina, está acompanhando a gente aí, você está de férias, Marina, vai curtir suas férias, miséria. Marina Raíssa, que trabalha na coordenação dos bastidores para tudo funcionar perfeitamente para vocês. O Ministério Público da União tem autonomia? Yes, o MP da União tem autonomia. O Ministério Público dos Estados também tem autonomia, porém, contudo, entretanto, todavia, o MP de contas é diferentão. Ele não tem MP de contas. Presta atenção que eu vou te dar um julgado agora, lá do Ministério Público de Contas do Estado do Pará. Presta atenção que você está fazendo um concurso para lá, né? Presta atenção. Olha o que aconteceu. O Ministério Público de Contas estava sem o Procurador de Contas. O nome do cara é Procurador de Contas. A gente foge das contas e o cara procura. O Procurador de Contas não tinha. E aí o Ministério Público de Contas pegou emprestado um membro do Ministério Público Estadual, sacou? Um membro do MPE. Falou assim, bicho, tu não quer vir para cá passar uma temporada ajudar a gente aqui que nós estamos sem o Procurador de Contas. Me ajuda? E aí, pode ou não? Quando não houver, quando estiver faltando membro do MP de Contas, esse papel pode ser exercido pelo membro do MP Estadual? Só responde para mim no chat. Pode ou não pode? Me ajuda. Pode ou não pode um membro do MP Estadual tapar buraco lá dentro do MP de Contas. Pode ou não pode? Enquanto você responde, o MP de Contas não tem autonomia. Ok? Vamos andando. A advocacia pública tem autonomia? NECA de Pitibiriba. A advocacia pública não tem autonomia. E a defensoria pública? Ah, cuidado que eles podem tentar te confundir com a defensoria pública da União, a defensoria pública dos Estados e a defensoria pública do Distrito Federal. Não interessa. Podem te perguntar de qualquer um. Vou marcar um Vzão assim para você. Qualquer um tem autonomia. Toda a defensoria pública tem autonomia. Eu perguntei para vocês se pode tapar buraco lá no MP de Contas usando emprestado o coleguinha que veio do MP Estadual. A resposta ao dedinho, ao dedinho, ó, dedinho para baixo. NECA de Pitibiriba. Não pode misturar alfinete com foguete. Não é só o fato de os dois serem Ministério Público que você pode trocar de um lado para o outro não, meu filho. Então, faltou o delegado de Polícia Federal. Na sua cidade, você vai ser o delegado de Polícia Federal? Ainda não. Tem que passar no concurso primeiro. Primeiro, tu tem que passar para o delegado de Polícia aí do Estado do Pará. Belezura, belezura? Aliás, de qual cidade vocês estão nos acompanhando? De qual cidade vocês nos acompanham? Tem galera aí... É claro que deve ter gente de Belém. É claro que deve ter gente de vários pontos do Pará. Me diz qual a cidade que você está assistindo a gente. Vem cá, vem cá, vem cá. Vamos voltar para lá, então. Aqui está errada a letra A. Letra B. A legitimação do Ministério Público para as ações civis impede a legitimidade de terceiros nas mesmas hipóteses, segundo o disposto na Constituição. Para, a legitimação para ação civil pública é concorrente. Por exemplo, tem a Defensoria Pública também, né? Agora, cuidado, tá? Que o inquérito civil público é só o Ministério Público que pode promover. Inquérito civil público, só o Ministério Público. Tem gente de São Luís Maranhão, tem gente de Salvador, Recife, Bahia, Imperatriz Maranhão, Teresina Piauí, Campina Grande. Um abraço para a capital mundial do forró. Gurupi, Tocantins Conheço, Macapá. Rapaz, tem gente de todo canto querendo sair da pobreza, querendo largar a feiura, né? Um abraço, moçada. Aos membros do Ministério Público é vedado exercer, é vedado exercer, salvo quando é em disponibilidade qualquer outra função pública, exceto a de magistério. Juízes e promotores não podem exercer outro cargo ou função, ainda que em disponibilidade. Ainda que em disponibilidade a gente está fora do jogo. Não pode exercer outro cargo ou função, só pode ser professor. Por isso que eu estou aqui com vocês, querendo garantir o leitinho das crianças. Mas professor, até hoje é porque o leitinho das crianças é importado. Tem gente da gelada Curitiba e da quentíssima João Pessoa, João Pessoa, Jampa. Dentre as funções institucionais do Ministério Público estão a de defender judicialmente os interesses e direitos das populações indígenas. Parece ser a letra D, hein? Parece ser a letra D. Vambora! A autorização pela maioria simples do Senado Federal deverá preceder a destituição do Procurador-Geral da República, por iniciativa do PGR. Meus amigos, meus amigos, presta atenção no que eu vou te colocar aqui. Maioria simples, na sua prova, só existe para sabatina de dois cargos. Do Tribunal de Contas da União e do STM. Maioria simples, é só para esses dois cargos. No caso do PGR, tanto para ele entrar, quanto para ele ser destituído antes do prazo, sempre teremos a manifestação em maioria absoluta do Senado Federal. Tanto para entrar, quanto para sair. Maioria absoluta. Ok? Belezura, belezura. Questão 4, gabarito letra D. Acertei mais uma. Vambora! Ah, garoto! Ah, garoto! A Tayhane está dizendo que não vê a hora de deixar de ser pobre. Eu tenho uma amiga, isso aí é para as meninas que estão acompanhando. Eu tenho uma amiga que ela estudava junto comigo para ser promotora de justiça no Distrito Federal. E ela falou bem assim para mim. Eu encontrei com ela no final de semana, num café aqui perto de casa. Ela falou bem assim, Aragone, você está me vendo assim meio desleixada, meio embarangada, mas eu tenho uma meta. Eu tenho uma meta. Eu vou passar nesse concurso e vou virar uma paniquete. Olha a meta que cada um tem ação, né, bicho? Eu vou passar nesse concurso e vou virar paniquete. Eu tinha um sonho, eu tinha uma meta, bro. Daqui era comprar um Sonata na época. Eu adorava, achava um carro lindo. Comprei o Sonata, fui lá na loja e falei assim, Oh, moço, eu vim aqui me dar um presente. Vim aqui me dar um presente. Escolha qual o seu presente. Coloque na mente qual o seu presente. No domingo, esse presente vai estar mais próximo. Tudo bem? Belezura, belezura. Ela falou, eu tenho uma meta. Eu vou virar paniquete. Encontrei ela no domingo. Estava paniquete mesmo, viu? Ainda bem que minha mulher não está aqui para ouvir. Cinco. Tratando-se de direitos e garantias fundamentais. Rica vírus, né? Tratando-se de direitos e garantias fundamentais. Segundo o ordenamento constitucional brasileiro. Assinale a alternativa correta. Então bora, então bora. Um abraço aí, Neyrton. A idade mínima de 35 anos para governador e vice-governador do Estado e do Distrito Federal é uma das condições de elegibilidade previstas na Constituição. Bicho, você que é concurseiro raiz, você já passou trote para alguém ligando esse número? Você já passou trote para alguém? Fala sério, fala sério. Rapaz, você já passou trote? Perguntou, aí é do disco e aprovação. Presidentes e senadores, governadores, prefeito, todos os deputados e juiz de paz com 21 e 18 vereador. Agora é o seguinte, eu quero saber de vocês. Prefeito de capital, prefeito de capital. Qual a idade mínima para ser prefeito de capital? Fala para mim, para ser prefeito de capital, qual a idade mínima? Coloca no chat, por gentileza. Prefeito de capital, qual a idade mínima, galera? Enquanto você responde, a letra A está fora do jogo, porque a idade mínima para ser governador é de 30 anos. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político, ainda que sem representação no Congresso. Para, né? Para. Essa aqui está fácil. Precisa de ter representação no Congresso Nacional. Ó, perguntei para você. Perguntei para você. Prefeito de capital, qual a idade mínima? E eu estou vendo que tem gente colocando ali 21, 21, 21. Tem gente colocando 30. É o seguinte, ó, tanto faz. Se o cara é prefeito de Belém, prefeito de Ananindeua, prefeito de Marabá, de Santarém, de qualquer uma das cidades do país inteiro, para ser prefeito, mesmo de São Paulo capital, é 21 anos a idade mínima. Tudo bem até aqui? Mas eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Hoje eu estou perguntando. Tomei água de chucalho e estou perguntando. Eu estou falando do mandado de segurança coletivo, certo? E eu tenho uma pergunta. A Defensoria Pública tem legitimidade para impetrar mandado de segurança coletivo? Hã? Vem cá. A Defensoria Pública tem legitimidade para impetrar mandado de segurança coletivo? E aí? Fala para mim. Nunca te pedi nada. A Defensoria Pública tem legitimidade? O Flávio Maciel está rindo ali com a história do prefeito de capital, né, bicho? Isso aí tem caído em prova, viu? A galera faz de sacanagem. Prefeito de capital, ok? Letra C. Para fins de reconhecimento da nacionalidade brasileira, a Constituição Federal considera tanto o ius solis quanto o ius sanguíneis. Qual é a regra do nosso país, hein, meu filho? Qual é a regra do nosso país? A regra do nosso país é ius solis, não é, velho? A regra do nosso país é ius solis. Pode até ser, pode até ser, adotado ius sanguíneis, mas ius sanguíneis não é puro. Ius sanguíneis é desde que é associado a outro critério. A gente adota ius solis com exceções, critério territorial temperado, que chama. A gente adota o critério sanguíneo, é nascido no exterior de pai ou mãe brasileira, desde que seja registrado na repartição brasileira competente. Ou então, desde que qualquer um dos pais esteja a serviço do país. Ou então, desde que venha residir no Brasil e optem a qualquer tempo após a maioridade pela nacionalidade brasileira. Repare que sempre tem um desde que, ok? A letra C está certa, né, meu filho? Para fins de reconhecimento da nacionalidade brasileira, considera tanto ius solis quanto ius sanguíneis. Eu perguntei para você, a letra C é a resposta certa, eu perguntei para você agora se a defensoria pública pode entrar com mandado de segurança coletivo e a resposta é não. A resposta é não. A defensoria pública não pode entrar com mandado de segurança coletivo. Agora que eu já perguntei, eu vou na maldade, eu vou na jugular. A defensoria pública, olha o dedo, ó, não pode entrar com mandado de segurança coletivo. Então eu vou perguntar, e o Ministério Público? O Ministério Público pode entrar com mandado de segurança coletivo? Entenderam a pergunta? O Ministério Público pode entrar com mandado de segurança coletivo? Me ajuda. Enquanto você responde para mim, eu vou para a letra D. Os direitos e garantias expressos na Constituição excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Os direitos e garantias expressos na Constituição excluem outros? Não. Artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição. A gente admite que venham outros. E ali a galera está dizendo bem assim, ó, 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 ó. A Pátio Soares falou não, não também, Amanda. O Lucas falou não, só HC coletivo. É isso aí, galera. Vocês me enchem de orgulho. Olha lá, ó. Nem o Ministério Público, nem a Defensoria Pública pode entrar com mandado de segurança coletivo. Porém, os dois, Ministério Público e Defensoria Pública, têm legitimidade, os dois, tanto para o habeas corpus coletivo, quanto para o MI coletivo. A legitimação do HC coletivo é a mesma do MI coletivo. Então, são quatro legitimados. Partido político com representação no Congresso, sindicatos, entidades de classe e também associações legalmente constituídas e em funcionamento há mais de um ano. Ministério Público e Defensoria Pública. Eu não sei se você ouviu um barulho. Minha filha deve estar quebrando a casa. Fazer aula de home office é sempre um desafio, né, velho? Fazer aula de home office é sempre um desafio. Os meninos destruindo tudo ali. Bande de satanás. Vambora, que os grêmios estão que estão hoje. Vambora, vambora. A letra D está errada. A letra E. É a todos assegurado, mediante o pagamento das respectivas taxas, o direito de petição. Para, para. Direito de petição e direito de certidão. Rapaz, quando eu vou dar aula, eu falo assim, ô, seus bandicão, vocês não podem fazer barulho, não. São 0800 para todos. Direito de petição e direito de certidão são 0800 para todos, beleza? Agora é o seguinte, agora é o seguinte, ó. Se liga aí, se liga aí. É o seguinte, se houver a negativa, negativa, bicho, da aula na pandemia é um desafio, velho. A negativa injustificada do direito de petição, do direito de certidão ou do direito de reunião, se liga, qualquer um dos três, o remédio cabível será o mandado de segurança, ok? Será o mandado de segurança. É brincadeira, né, velho? É brincadeira, são todos, todos meninos bonzinhos. Vai lá. Vem cá cuidar deles, para você ver. Uns gremlins, tudo molhado. Vamos? Questão 5, gabarito letra C. Ai, tão lindo seu filho, então leva para você. Não leva para você, para você ver. Alimenta e molha os bichos. De acordo com o disposto no texto constitucional, assinale a alternativa incorreta. Se liga que ele quer a errada em relação à educação. Vambora, vambora. Pois é, pois é, pois é, meu filho. Agora vem cá. Os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil? Tá certo. Municípios atuam no ensino fundamental e na educação infantil. Presta atenção aqui, ó. Porque os estados atuam no ensino fundamental e no ensino médio. Então, você vai reparar que o ensino fundamental, tanto municípios quanto estados atuam. A atuação prioritária no ensino fundamental é dada aos municípios e dada aos estados. A diferença está no complemento. Porque os municípios ficam com a educação infantil. E aí fica fácil de você lembrar. Porque o menor fica com o menor. E o ensino médio vai ficar com os estados. O maior fica com o maior. Meu muito obrigado para as mais de 500 pessoas que acompanham a nossa aula. Sejam todos bem-vindos. Espero que estejam gostando. Os estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio. O que eu coloquei em cima apareceu embaixo aqui agora. Também está certo. Mas se ligue que ele quer a errada, meu filho. Ele quer a errada. Não vai escorregar nessa aí, né, bicho? Você sabe que outro dia a menina mandou para mim. Professor, eu estou querendo entrar com recurso. Eu falei, o que foi, minha filha? Olha essa questão aí que absurdo, professor. Eu falei, eu olhei a questão. Eu falei, rapaz, não tem absurdo nenhum aqui. Aí cocei a cabeça, né? O que eu vou falar para ela? Eu falei, qual é o absurdo? Ela só não está vendo aí, não? Tem duas respostas certas. Eu falei, pô... Eu falei, ó, pequeno animal de orelhas enormes. Tem quatro alternativas certas, minha filha. Ele está pedindo a errada. Ela é, professor. Desculpa aí. Eu falei, ó, ó, ó. Segue o jogo. Segue o jogo, vá. Não pegou nada. O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou a sua oferta irregular importa a responsabilidade da autoridade competente? Sim, importa a responsabilidade da autoridade competente. Aqui é importante você lembrar que em matéria de educação o que que entra dentro do mínimo existencial segundo o Supremo Tribunal Federal? Para o STF, em matéria de educação tem duas coisas que entram no mínimo existencial, ou seja, não podem ser negadas. A primeira delas é o acesso a creche e pré-escola. A segunda eu quero que vocês coloquem no chat. Alguém sabe? Essa é difícil. Essa é difícil. Duas coisas estão dentro do mínimo existencial em matéria de saúde, perdão, em matéria de educação. A primeira delas, acesso a vaga em creche e pré-escola. Qual a segunda? Qual a segunda? Enquanto você responde, eu vou avançando aqui. A letra C está certa, mas eu não quero a certa, eu quero a errada. Creche e pré-escola. A Paulinha está sentada com creche. Cris de riso, né? Olha lá, olha lá. É vedado às universidades admitir professores, técnicos e cientistas estrangeiros. Velho, o acesso a cargos públicos, em regra, é dado a brasileiros, né? E aí não tem diferenciação entre brasileiros natos e naturalizados, a não ser naquelas situações lá do artigo 12, parágrafo 3º. Mas os estrangeiros também podem ocupar cargo. Eles podem ocupar cargo PTC. PTC. Ah, professor, o que é PTC? Partido Trabalhista Cristão? É não, miséria. Não é Partido Trabalhista Cristão, não. É professor, técnico e cientista de universidades e centros de pesquisa. Ok? Então aqui está dizendo que é vedado às universidades. Está errado, tá? É permitido às universidades. Eu perguntei para vocês e algumas pessoas, poucas pessoas acertaram no chat. Duas coisas em matéria de educação estão dentro daquilo que a gente entende por mínimo existencial. É o acesso a vagas em creche e pré-escola. E a outra coisa é o ensino em libras. Língua brasileira dos sinais. Parabéns para quem acertou. Para quem errou, não tem problema. A prova não é hoje. Você tem que acertar é no domingo. Fechado? Fechado. Hoje pode errar. Pelo contrário. Quando você erra hoje, você fica tão puto, mas tão puto. Você fala assim, no domingo eu não caio mais nessa. Eu não caio mais nessa. Quem nunca, né? Vambora. Então, só conferindo o gabarito aqui na letra E. As universidades gozam de autonomia didática e científica. Tudo bem. Administrativa e de gestão financeira e patrimonial. E obedecerão princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Eu trago algumas associações na minha cabeça. Para mim é EPI. Beleza? Só se ligue dentro de universidades o princípio da congeneridade. Se o cara é militar e o filho dele estuda para medicina numa universidade privada, ele foi removido. Ele tem a vaga garantida? Tem. De privada para privada. Ele não pode sair de uma universidade privada querendo a vaga do coleguinha que está lá na UFPA. Tudo bem? A não ser que não exista universidade pública, perdão, não exista universidade privada onde ele vai. Se existir, princípio da congeneridade. Se ele era da pública, vaga na pública. Se ele era de uma particular, vaga na particular. Tudo bem? Questão 6. Ele quer a errada. A errada está na letra D. Tudo bem? Belezura, belezura? Pois é, pois é, pois é. 7. Quanto ao Poder Judiciário, a Constituição da República prevê que? Letra A. Ao Poder Judiciário é assegurada autonomia administrativa, porém não é assegurada autonomia financeira. Autonomia AFU. AFU. É administrativa, funcional e orçamentária financeira. Ok? Errada a letra A. B de bola. O Estatuto da Magistratura trata-se de lei ordinária de iniciativa do Supremo. Sai para lá, compadre Austin. A Lomã não é lei ordinária. É lei complementar de iniciativa do Supremo Tribunal Federal. Até aqui tudo bem? Pois é, pois é, pois é. A Pátio Soares está dizendo, pois as escolas estão devendo esse estudo em Libras. Bicho. Entre aquilo que está na Constituição e aquilo que a gente vê na vida real tem uma diferença bem grande, né? Infelizmente, Pátio, você está certo. São, dentre outros, órgãos do Poder Judiciário. O Conselho Nacional de Justiça. Confere. O Superior Tribunal de Justiça. De boa. O Tribunal Superior do Trabalho. Belezura. Tribunais e Juízes Eleitorais. Ok. Tribunais e Juízes Militares. Parece que é a letra C. Eu vou conferir. O Quinto Constitucional é a norma que prevê que um quinto dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais dos Estados, do DF e dos Territórios, será composto de membros oriundos do Poder Executivo. Ô, louco! Rapaz, se tu vai com essa aqui, desliga essa porra aí, bicho. Desliga isso aí. Se tu colocou que o Quinto Constitucional, os caras vêm do Quinto dos Infernos, vêm lá do Executivo, desliga esse negócio aí, bicho. Que está tudo errado. Está tudo errado na sua vida. Desliga isso aí e vai vender a arte na praia, meu filho, que não vai dar certo, não. É o seguinte, o Quinto Constitucional existe em quatro tribunais. TST, TRT, TRF e TJ, tá bom? Então, um quinto das vagas vem de galera do Ministério Público e o resto é a galera da OAB, né, bicho? Se você marcou, galera do Executivo aí, bicho, desliga esse negócio que não é pra você, não. Esse concurso é difícil, bicho. É melhor tu assistir reprise do Big Brother pra ver quem ganhou. Olha lá, o Supremo Tribunal Federal é composto por 11 ministros, nomeados pelo Presidente da República, ok, depois de aprovada a escolha pela Câmara dos Deputados. Sabatina de nomes, sabatina de nomes, não interessa quem é o nome. Sabatina no âmbito federal é sempre o Senado Federal, errada a letra E. Bora pra saideira, caideira e expulsadeira? Questão 8. Rápido igual coceira de coelho. Tá aí, meu filho. No tocante às normas de direito ambiental previstas na Constituição Federal de 88, assinale a alternativa incorreta. Ele quer a errada, hein? Você tem que tomar cuidado, você tem que tomar cuidado, que ele quer errado. Aqui, o cara que errar aquela ali, né, bicho? Sério mesmo, sério mesmo. Ele tem que assistir reprise do Big Brother, né, bicho? Pra ver quem vai ganhar, certo? Vai que, né? Vai que muda. Vai que muda. Tem a versão B. Compete a união aos estados e ao DF, legislar concorrentemente sobre florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa dos sólidos recursos naturais, proteção ao meio ambiente e controle da poluição. Olha pra mim, olha pra mim. O item tá certo, tá? A minha preocupação é só pra te lembrar que quando falar em defesa do meio ambiente, vale a norma mais protetiva. Defesa do meio ambiente vale a norma mais protetiva. Isso pode aparecer na sua prova, como, por exemplo, fogos de artifício ruidosos. Eu não sei onde você mora. Aqui no Distrito Federal é proibido fogo de artifício ruidoso. Aqueles barulhentos que fazem mal, né? Aqueles barulhos fazem mal pra criança, a criança se assusta. Faz mal pra cachorro. Faz mal pra quem é autista. Eu tenho na minha casa e, assim, é muito triste. Quando começa aquela barulheira, as crianças ficam desesperadas. As crianças com autismo ficam desesperadas. Aí, pensa, vale a tal da alteridade, né, bicho? Se colocar no lugar do outro e não fazer isso. Alguns estados estavam proibindo fogos de artifício ruidosos. Foram ao Supremo Tribunal Federal questionar. O Supremo falou, ó, a norma estadual é mais protetiva ao meio ambiente, então vale. Vocês estão fazendo concurso pro estado do Pará. Aí, no vizinho, Amazonas, veio a primeira lei dizendo que não poderia ter teste de produtos, seja de higiene, seja de limpeza, nos animais. Foram bater no Supremo Tribunal Federal. A STF falou, ó, norma mais protetiva ao meio ambiente. Vale a norma estadual. E, por fim, o mais importante pra sua prova, o caso do amianto, tipo crisotila. Mesmo o tipo crisotila foi proibido pelo Supremo Tribunal Federal, validando a norma do estado de São Paulo, que era a mais protetiva em termos ambientais. Fechou? Vamos andar? Vamos andar? Ele quer a errada. A letra A tá certa, então não é a letra A. É competência comum da União dos Estados, DF e Municípios preservar florestas, fauna e flora. Preservar, proteger, cuidar, impedir, combater, zelar. Todos os verbos com dever de cuidado estão ali dentro da competência comum. Venha chegando e deixando seu like, eu nunca te pedi nada. As usinas que operem com o reator nuclear deverão ter sua localização definida em... Ah, para, pai! Resolução do Senado Federal? Bicho, não, não faz isso comigo não, é tudo fixado em lei federal. Ele quer a errada, meu amigo. Se ele quer a errada, você achou a errada. Não é em resolução do Senado Federal, é em lei federal. Basta você lembrar de Angra 1, Angra 2 e Angra 3, que está construindo desde o tempo que eu estava no ensino fundamental. Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente. Degradado de acordo com a solução técnica exigida pelo órgão competente na forma da lei. Ok. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais administrativas, independentemente da reparação do dano. Então, pode ser responsabilizado na esfera penal, na esfera administrativa e na esfera civil. Somente em caso ambiental nós permitimos a responsabilidade penal da pessoa jurídica em crimes ambientais. Ok. Questão 8, ele queria a errada, está na letra C. Meus amigos, é o seguinte, eu tenho um convite para te fazer. Eu tenho um convite para fazer para cada um de vocês. Sábado, cedo, cedo. Sábado nós vamos madrugar aqui na revisão de véspera para delegado. Eu vou estar com vocês cedo. Aqui é o seguinte, não tem esse negócio de ficar morcegando na cama, não. Então, cedinho, eu vou estar aqui perturbando vocês no canal do Gran Jurídico. Mas eu quero saber de vocês, quantas acertaram e quantas erraram? Eu não esqueci não, viu? Quantas acertaram e quantas erraram? Não esqueci não, não esqueci não. Eu quero te perguntar quantas você errou e quero te fazer o convite. Responde para mim, você vai estar comigo no sábado cedo? Vamos, vamos, sábado cedinho para aparar todas as arestas e garantir que você seja aprovado e empossado no cargo de delegado do Estado do Pará. Delta, que é uma das atribuições mais desejadas pela nação concurseira. Chegou a sua vez, bixiguento. Chegou a sua vez, miserável. Um abraço para todos aí, galera. Até a próxima oportunidade, sábado de manhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.